Música Segundo o processo, o hospital carimbou as palavras Atestado médico várias vezes na carteira de trabalho do profissional Para o trabalhador, o carimbo sujou a reputação dele E a partir do fato, houve dificuldade para arrumar um novo emprego E ainda, as faltas ao serviço estavam devidamente justificadas Por documento que comprovava problemas de saúde O Tribunal Regional do Trabalho na Bahia condenou a Santa Casa de Misericórdia A pagar R$ 3 mil ao trabalhador O motivo, indenização por danos morais Segundo o TRT Baiano, o artigo 29 da Consolidação das Leis Trabalhistas Não autoriza o registro de afastamento por licença médica na carteira de trabalho Em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a mesma sentença Para o relator do caso no TST, ministro Brito Pereira Anotações desse tipo na carteira de trabalho Desgastam a imagem do profissional E prejudicam o acesso a um novo emprego